É, papai, vambora, filho. Gordinho ainda tá pior, cara. Com vocês e pra vocês, no palco do Espaço Itanha-H, Zé Malhada! Boa noite, galera! A partir de agora, o piseiro pra vocês! Boa, saxão! Boa, saxão! Boa, saxão! Quando dá vontade e sente saudade Se sente galante Vou lembrar da gente E chama que eu vou Vou só pra lançar Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro, ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Quem quer descer a piseira aí, quem quer? Chama meu riba, porta pra descer, ladrão Isso, as remoledas, eu me vou O esporte tá ligado Bora, Kiki, bora, Kiki Vai, vai, vai Animação, monstro, hein Somou, meu Marcelo Javoni, show Tá com nós assim, ó Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-norte eu tô aí, pronto Vai, vai Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não gosta Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez Só quem sabe, canta aí, vai Você tem meu WhatsApp quando der vontade Me senti saudade, se sentir saudade Se senti saudade, se senti garante Vou lembrar da gente E chama que eu vou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando dá vontade Me sentir saudade, me sentir carinho Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou soltar da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Eita coisa boa, é só um ouro, só um ouro, só um ouro Minha parceira, Agatha Oliveira, Eliane Tá com nós, tá com nós Daqui a pouquinho tem minha parceira, tá de vaqueira também com a gente Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente pensa E aí, Kiki, para meu rima Você tem meu WhatsApp, quando dá vontade Agora que se sente saudade, me sentir carinho Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Ele está no sapato da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Só um ouro, só um ouro Siga no Instagram Arroba Zé Malha do Belag É só um ouro Vai, vai Bora Kiki Bora mais um meu rima Chama, chama, chama Vai, vai Tchê Quem sabe dança assim E aí Ou tá achando que eu sou chiclete E você chupa e depois esquece E o quê? Oito não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação A onda agora é cultivar e paredão Olha agora Eu tô chegando pra tocar seu coração Vou se preparar que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Luba Suprema, chora, maliga As bolhas do salão Safadão o lad Luba Suprema, chora, maliga Luba Suprema, chora Chama, papai Minha parceira Carla, mamãe E a amiga Chama, chora Sou ouro, sou ouro Vai, vai, vai Para meu rima Onde está ruim Chama Chama E tá achando que eu sou chiclete E você chupa e depois esquece E o quê? Oito não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação A onda agora é cultivar e paredão Eu tô chegando pra tocar seu coração Vou se preparar que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Luba Suprema, chora, maliga Luba Suprema, chora, maliga Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Luba Suprema, chora, maliga Luba Suprema, chora, maliga Chama, papai O nome dele é louro, produções e avesso Vaqueiro esporado, produções Chama, chama Abração Eu quero ouvir, eu quero ouvir Bora mais um meu riba Sucesso Chê Já abendece o teclado, hein Ó Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Vou ter que trocar o teclado de novo Chama, vai Vai, vai, vai Gordinho da tapioca, tá com nós Você podia ter caprichado Pernos do beijo Devia ter falado Devia ter falado Devia ter falado Na hora de amar Mas devia ter pegado Não há um império Não há um império Não há um império Quem sabe a história da gente não tá onde tá Não há um império Olha o que eu dei pra você Tudo que eu tinha pra dar O que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz como eu posso Se ela vai Você podia ter caprichado Pernos do beijo Devia ter pegado Leve na hora de amar Poderia ter falado Não há um império E aceito Quem sabe a história da gente não tá onde tá Olha o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar O que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me disse até deitadinha Ela vale a pena Ela vale a pena Já que só no sax Eu quero ouvir Eu quero ouvir E aí Meu coração de pecado De corpo Qual a tua vida Dança comigo Quero ser teu namorado Ficar ao teu lado Falar no ouvido E você é uma bonita Pedraço na vida De pensar Vem, bata logo o desejo Poder sua cruz Da lei de verdade Vem, bata logo o beijo E quando te beijo Acaba a soltar Eu tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Meu coração de pecado De corpo Qual a tua vida Vem, bata logo o beijo Quero ser teu namorado Ficar ao teu lado Falar no ouvido E você é uma bonita Pedraço na vida De pensar Vem, bata logo o desejo Fazer sua cruz Da lei de verdade Vem, bata logo o beijo E quando te beijo Acaba a soltar Eu tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu quero aqui, eu quero aqui Eu quero aqui, eu quero aqui É na pressão Vem, bata logo o beijo me enlouquecer Vem, bata logo o beijo me enlouquecer Vem, bata logo o beijo me enlouquecer Eu tô aqui, bata logo o beijo me enlouquecer Vem, bata logo o beijo me enlouquecer Volta, rapariga Sem você na minha vida tá difícil demais De saudade da crema Tô acertada pro papai Volta, rapariga Com você é mais gostoso O delírio que o ovo Você desce e você não faz Eu tô louca de novo Tô acertada pro papai Volta, rapariga Eu tô aqui, bata logo o beijo me enlouquecer Eu tô aqui, bata logo o beijo me enlouquecer Tá difícil, bata logo o beijo me enlouquecer Eu me encantei no jogo dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa Ela é propícia de pai Ela vem me envolvendo Rebola sempre a pupai Ela é envolvendo Seduzante, atraente A pacada é diferente Ou é da chapéu Volta, rapariga Sem você na minha vida tá difícil demais De saudade da crema Tô acertada pro papai Volta, rapariga Com você é mais gostoso O delírio que o ovo Você desce e me aceita Mas eu tô louca de novo Tô acertada pro papai Volta, rapariga Chama na abração Chama na abração Vai Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vai, vai O nome dela é show Meu parceiro aí do Tadcista, o Moral O homem do Magal Bora meu riba Bora mais um sucesso Bora Kiki, bora meu Jackson Eu cheguei no piseiro A nega tá parada Tá chapada Me encaixar Se eu vou ligar Meu parentão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rada Eu cheguei no piseiro A nega tá sapada Tá chapada Me encaixar Se eu vou ligar Meu parentão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai acendo Eu vou chegar pertinho Dela roubada Ela tava sentada No paredão Ela vai jogando Para de olhar pra mim Assim se começava até o fim Porque gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Uma linda biela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Eu cheguei no piseiro A nega tá sapada Tá chapada Me encaixar Se eu vou ligar Meu parentão Ela fica descontrolada No paredão Joga, Carla, vai Eu cheguei no piseiro A nega tá parada Tá chapada Me encaixar Se eu vou ligar Meu parentão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Chega pertinho Ela roubando Dá uma sentada Derriba Vai! Para de olhar pra mim Assim se começava até o fim Porque gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Uma linda biela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão É meu pão Chama! 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 Nego rir pra gostar de louro Chama! 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 Eita coisa boa! Tem cearense aí? Tem? Levanta a mão, Carla, que tu é do Ceará, mulher Chama! Coisa boa, viu? Como eu sei que aqui tem paraibano Como eu sei que aqui tem paraibano, cearense, piaiense Também tem, eu sei, né? Paraibano Maranhense Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Coisa boa! Eu já tive uma namorada de lá de Rio Grande do Norte Era lá de Tenente Ananias Conhece? Tu é da onde? São José do Campeste? Abração para a sua cidade aí Um dia eu quero ir lá, viu? Só o ouro Então já que tem nordestino aqui As bandas ainda é salpizeiro, salpizeiro Tá com forrózão nessa bagaça, macho? Mostra pra quem veio Chama! Vai! Oi, dá forrózão! Vai! Eita coisa boa, nada é diferente, seu amigo Ei! Show! Trona, confere aí Já te compreende aí É tanta cabeça de banda Quando eu já perdi As terras tá soltando É o meu notinho do ano Olhando assim Imagina o que tá faltando Oh, oh, oh E aí, oh! Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo algo pra viver Onde já se viu O bom vaqueiro Seu grande amor E os dois herdeiros Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo algo pra viver Onde já se viu O bom vaqueiro Seu grande amor Vai! Vai! Oh, 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 oh Eita porrózão Tchau! Vai! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Tá faltando só um amor pra mim Eu tô tendo alguém pra me rir Onde já se viu o povo aquele Seu grande amor e os meus herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra me rir Onde já se viu o povo aquele Seu grande amor chama a rir Bora meu rir Ah, quer pegar o legal, né? Tá certo Simenor Baratoim Eu vou Caraí, Luz, né? Simenor Minha parça era bimbi perigosa de Itaguaíba É com nós Chama Olha que eu vou Caí no pão A mãe se enchei de mulher fazendo aquele Cabaré nas calçadas Bora, balancinha Olha que eu vou Me pregar Onde é a mulher Eu vou fazer Putaria Fazer noite Viraria Toma Bang Invernada E a mulher É com nós Dois Com a mão Com o cabelo É com nós Com o cabelo É com nós E o cabelo É com nós Muito louco Doidão Com o litro na mão O pego É com nós E a mulher É com nós É com nós Caçando o corpo A mão E o cabelo É sonhado E eu Na canta E a mulher Com o corpo Doidão Com o litro na mão O pego É com nós E aí Mas eu Amo E aí Mas eu Bora Beber Rapariga Fazer zoeira Pra volta Não tem hora E aí Mas eu Amo E aí Mas eu Bora Beber Rapariga Fazer zoeira Pra volta Não tem hora Para o Riva Isso Essa magra Não filmou Ei Ela quer filmar O negar Sai da frente Sai da frente Ah Boa Che Eu quero ouvir E aí Olha que eu vou Carina Ai mãe Cê cheio de Mude Tá zentadeiro Mordida da piota Tchau Eu Vou Me Preacar Tô Nem aí Ei Fazer Monde Viradinha Toma Mande Relaxa E a Mulher Na doida De Quero Soco Passando O Coupa A mão E o Cabelo Açanado E eu Na ganta É muito louco Doidão Com o litro Na mão E a mulher Ela Doida De Essa pra você Vou dar mais um pra você Muito louco Doidão Com o litro Na mão Vou Bebo Envergonhado Que aí Mas eu Amo Que aí Mas eu Bora Bebê Raparinha Fazer zoeira Pra voltar Não tem hora É aí Mas eu É aí Mas eu Bora Bebê Machinho 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 Meu parceiro Giovanni Hoje eu tô De bico Seca Não bebo Nada Acertou Já já Nós bebe Uma Já 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 Nós bebe Uma Eu Bebo Água E o Passarinho Bebe E o Tubarão Não Eu Bebo Cama Que quem me Desce Tente Tem nome De Aguadente Mas Não é Que eu Bebo Água E o Passarinho Bebe E o Tubarão Não Nada Eu Tenemos Sabora Bebe Vamos Simbora 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 Bebe Simbora Bobá Simbora Bebe Vamos Simbora 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 inguale E cesama nada é só um ouro, só um ouro Simbora beber, eu passo no Felipe Veículos Tá com nós Ó, eu pego Água que o passarinho não pega E o tubarão não dá Eu pego Miga, que que me desce quente Tem nome de água adente Eu pego, pego Água que o passarinho não pega E o tubarão não dá Eu pego Miga, que que me desce quente Tem nome de água adente Se você já cansou de sofrer É só vir pra curar Lá, rapaz Vem baixinho, vem baixinho Faz a hora que essa loura quer falar um negócio aqui Eu vou baixar pra ela falar Fala aí, meu amor, fala aí Será que é uma música de pátria? Daqui a pouco nós toca Tem algo gostosão aí, tem? Cadê as gostosonas? Cadê as gostosas aqui? Cadê? Só o ouro Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou Música de cor Vou botar Vai, 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 vai Ô, coração Se é só o ouro, só o ouro Diz Vai, vai, vai Vou te levar pra cama Vou te deixar Toda no ar Vou te laver Vou te chupar Tarada Fazer você Ficar bezuda Te pego de jeito Não vejo o PT Pois é, tu amor Bora, rima Vou te matar de tesão No sexo, campeão Bora fazer amor Ó, ó Tira, tira, tira Dá no chão, vai Quem é o gostosão? Sou eu, sou eu, sou eu Olha quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar mais calma Pode deixar mais donada do mar Vou te levar e vou te chupar a tarada Fazer você pra desumir Te pego de jeito, não vejo defeito Coisa pra amor Vou te levar e tesouro Você que sou campeão, bora fazer amor Chama as gostosas e guia assim Quem é o gostosão daqui? Quem é? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Já até não sou Sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Pega o seu tempo lá e barriga E com menos bunda Vai, vai Baixinho, baixãozinho E traição é traição Romance é romance Amor é amor E romance é romance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E você foi só Olha o peito Olha o peito Dando sequência no pé Sou fora, taca meu pisco laxo Taca a mão no quadro, não decolou no carro Eu sou zenista, ela com seu marido esgulacho Seu amigo, taca a mão só terrível Tá avançado, sou cara interessante Escolar seu amado, e até o seu picote Mas não se esqueça, o velho é vagabundo E depois que a putaria, começou a rolar o mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram, não conseguem Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que o vagado pega, não conseguem esquecer E traição é traição Com você é romance Gostei da tatuagem, tô sexy Com você é romance Amor é amor E o nosso é romance Ótimo, 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 ó Chama 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 Mota Se não avisou Pra o meu coração Que tava passando só de visita Eu abri-se, era passageiro Que uma verdadeira vez Caia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Quando impelido o teu cheiro Fica peinado em mim Deixa ela na casa toda E do coração esquecido Foi o sotancado com o plavejante Que o meu acabou Mas o madrão de limpeza Só lembra a sujeira não limpava Lavei a roupa de cama Quando impelido o teu cheiro Fica peinado em mim Deixa ela na casa toda E do coração esquecido Foi o sotancado com o alho Lavei a roupa de cama Que o meu acabou A banheza não limpava Chão Só ouro Arrocha Bora botar furando Bota assim Chão Se não Avisou Pra o meu coração Que tava passando só de visita Eu abri-se, era passageiro Meu ave abri-se, caí E fez com o plavei Lavei a roupa de mesa fora Fazer perigo O teu cheiro Fica peinado em mim Deixa ela na casa toda E do coração esquecido Foi o sotancado Comprar o beijante Que o meu acabou Fazer material A limpezação E pra sujeira não limpava Lavei a roupa de cama Fazer perigo O teu cheiro Fica peinado em mim Deixa ela na casa toda E do coração esquecido Foi no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou E material De fez a roupa de uma sujeira não limpava Eita coisa boa O rapaz ali pediu uma música de corno Hoje não tem corno aqui Quem é corno? Ele levanta o braço Só quem é corno, viu? Não tem ninguém que é corno aqui Mas vou tocar a música assim mesmo Quero mandar um abraço Para as loiras do salão Tô aqui oi Marcando presença, hein? Só o ouro Cadê a mamãe? Hã? Pensei que ia ir embora já Ah Vamos tocar de palmas também Para você Só o ouro Bora meu rima Chama o Kikinho Bora Jackson Vamos tocar uma pra vocês Dançar coladinho gostosinho E me dando nessa aqui Tem uma de cor Chama Vai Ô paixão E o cara ouvir vai E aí? Um conto de fadas E um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Fala Giovanni 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 tá só Mônica no bem Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada Gordinho da tapioca Gordinho da tapioca Quando viou logo o amor Comigo for viver Se eu fosse carpinteiro Se eu fosse carpinteiro E você precisa Eu sem dinheiro Você como presa Me diga meu benzinho Se você me queria E com todo carinho Comigo casaria A rei de ouro Eu pensei que era A moça de cor É de a rei de ouro Vamos já fazer Eu sem dinheiro Eu pensei que era A moça de cor Eu confundi Show Ei, paixão Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Comigo foi viver Se eu fosse carpinteiro E você precisa Eu sem dinheiro Você como presa É assim mesmo Me diga meu benzinho Se você me queria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Quique Chama uma vaquejada Pra nós Pra esse rapaz aqui Dá um lá maior Bem gostoso Dá Cadê o meu mensagem moral? Tá por aí? Javone Cadê o meu mensagem moral? Cadê o homem? Olha ele aqui Meu mensagem Eu queria pedir um favorzinho Pra você De coração Diga que você desse Aquele deleizinho pra mim Gostoso Eu quero fazer uma vaquejada Pra essa moçada do Nordeste Javone Que nunca foi corno Mas também gosta de gado Só o ouro É igual eu Nunca foi corno Nem boiadeiro Mas é vaqueiro Chama Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela Mas ela não tá nem aí Foi mulher ruim Meu parceiro Alexandre Eu já fiz até promessas Pra ela voltar pra mim A minha vida era tão bela Mas hoje tá quase no fim Oi mulher ruim Oi mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim A minha vida era tão bela E hoje tá quase no fim Oi mulher ruim Oh mulher você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Mas a flor que solta o cheiro A linha desse vaqueiro Você só me faz um pé Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Quando você me abraça Sorrindo dizendo As coisas que a gente faz Chama Lá no quarto e no banheiro Te beber o teu corpo inteiro Cheirosa e linda demais Só faz a paixão crescer Oi mulher igual a você O malhada corra atrás Essa aqui eu sei que a Carla gosta Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo o mal da minha vida Já vem do teu proceder Seguiste com Deus e cálcios Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por tua causa Vou morrer em braga Em braga Eu percebo Que algum dos meus vídeos Me perguntam Por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra meus amigos Respondo pra meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desaparecer E o amargo a esquecer De quem me fez falsitar Quando passa uma agonia Quero te amar Quero te amar Meus olhos Paz Faço Foi no pezinho Machucou? É? De moto Vou comprar um cavalo pra nós andar Pra você não cair mais de moto Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desaparecer E o amargo a esquecer De quem me fez falsitar Mulher quando eu te avistei Foi naquela Com aquejada Canta Linda atuada Uma canção te mandei Por você Por você Me apaixonei Rainha Na minha vida Ou minha flor preferida Esse teu jeitinho arrasa Ou mulher Por tua causa Vou me acabar na bebida Quando o ocultor chamou Me dirigia ao morar E o boi que rolou no chão Dediquei Pra o meu amor Minha verdadeira flor Minha verdadeira flor Minha flor preferida Rainha Da minha vida Esse teu jeitinho arrasa Ô mulher Por tua causa Rapaz, tu tem uma cara De bicha da porra Saga de um vaqueiro Vou fazer agora Mas tu tem uma cara De viado da porra Ih, o alemão Sei Saga de um vaqueiro Um pedacinho só Um pedacinho só Para o alemão aqui Fabiana e Ivânia Fabiana e Ivânia Cadê elas? Tão aí Tão lá atrás Só o ouro Esse você é malhado Esquece Vou fazer agora Saga de um vaqueiro Tá lembrado dela como é? Vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas feiras e suas glórias Mesmo sendo forte O coração é um menino Que chora e sofre por dentro E mesmo sem Ó Desde cedo aprendi minha paixão Ser vaqueiro De ser um campeão Nas vaqueiro Meus cabelos longos Meus cabelos longos Por eu ser um vaqueiro Por eu ser um vaqueiro Por eu ser um vaqueiro Meu parceiro Meu parceiro Lázaro José Gravações Salmo Salmo Você vai deixar a porta aberta Tá para o nosso encontro Da meia-noite Mas eu tô aí Eu tô aí pronto Naquele Essa é a saideira E tentar te vaqueiro Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Mandaram fazer a saideira Eu sei que você tava caramba Pois já me falou Essa é a saideira 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 Não derruba a galera Que se sente sofre Se sente gareca Por lembrar da gente Me chama que eu vou Por lá quero o sofá da sala Na rede e a mar Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Por na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Lázaro José Gravações Esse é moral Esse é moral Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-norte eu tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amarrar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você tá me ligado e disfarçando O seu marido não gosta Dá uma rotina senhora Eu sei, é Pois já me falou Sou ouro Mas na verdade foi eu quem gostou Giovanni Giovanni show Olha o sete mil Tá me ligando Quando levanta Ganha que se sente sofre Se sente gareca Bora, tô indo Tô indo Novo Oriente O namorador O safado E a laguina É minha E a manada Essa é o seu marido Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Valeu galera Fiquem todos com Deus E a partir da volta E Tati Vaqueira Pra vocês Chama Show papai I did it I did it I did it